O avião modelo King Air C90, avaliado em quase 10 milhões de reais, era usado por criminosos que contrabandeavam agrotóxicos e foi apreendido numa operação da polícia civil. Agora está à disposição do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás e é usado para salvar vidas. Isso acontece desde 2019. Veículos mais simples e até de luxo, aviões, lanchas, helicópteros e outros objetos que antes eram usados por criminosos são repassados para as forças policiais. Muitos bens de valor são apreendidos com integrantes de supostas facções criminosas, pessoas de alto poder aquisitivo, e esses bens ficavam parados em pátio, ou no pátio da delegacia, ou em pátio do próprio poder judiciário, sofrendo com a ação do tempo, perdendo o valor econômico. Então tivemos a ideia, com o amparo legal, de fazer a destinação destes veículos, primeiramente dos veículos que estavam parados, para as forças policiais de destinar, autorizar o uso provisório, para que eles tivessem uma função social. Os bens ficam aguardando a tramitação do processo que envolve os criminosos. Muitas vezes, acabam indo para pátios, onde vão se deteriorando. Para que isso não aconteça, a instituição que tem interesse nestes bens faz um pedido para a vara de combate ao crime organizado. Em até 15 dias, esse pedido é analisado, e se estiver tudo certo, o veículo é repassado para a instituição. Eles fazem um requerimento, expõem a necessidade, em que, explicam em que aquele veículo seria útil para eles. Aí nós fazemos uma avaliação, eu ouço o Ministério Público, e faço a destinação de acordo com a necessidade daquela instituição. Mas sempre primando, né, pelo interesse público. Se o bem for ter uma destinação pública, né, que será interessante para a sociedade, fazemos essa destinação. De 15 de junho do ano passado até fevereiro deste ano, seis helicópteros foram apreendidos pela Polícia Federal em operações realizadas aqui no Estado. Três aviões também foram apreendidos com a colaboração da Polícia Civil. Todas essas aeronaves serão usadas a favor da população. Em vez de vender automaticamente, assim que eles são apreendidos, que é possível, é uma possibilidade fazer a venda antecipada dos bens, para que não percam o valor econômico, eu optei por destinar. Por quê? Fazendo a venda provisória, além de ser um procedimento moroso, caro, o bem é vendido com um deságio muito grande, ele é vendido como bem de leilão. Então, ele tem um menor valor de mercado. Então, eu prefiro aguardar, eu deixo os bens com uso provisório com as forças policiais, com outras instituições públicas, para serem utilizados ali provisoriamente, e, ao final, se o réu for absolvido, faço a devolução do objeto para ele, com a devida manutenção. Os bens que antes estavam nas mãos de criminosos, de faccionados, hoje eles servem às polícias, servem à sociedade, estão ajudando as polícias a efetuar prisões, a prestar um serviço de melhor qualidade para a sociedade.